O Banco Central não gosta de juros altos. É óbvio que a gente quer fazer o melhor possível para ter o juro baixo, para ter um crescimento sustentável. Agora, uma coisa que é importante é o seguinte, eu sempre disse, a nossa agenda é toda de social. Toda a agenda do Banco Central é social, depois eu espero ter tempo para falar um pouco sobre ela. Então, assim, a gente acredita que é possível fazer fiscal junto com o bem-estar social. Mas a gente acredita que é muito difícil ter bem-estar social com inflação descontrolada, porque a inflação é um imposto que afeta muito a classe mais baixa. Se a gente pegar países que têm inflação alta há bastante tempo, por exemplo, como Turquia, olha o que acontece com a desigualdade na Turquia nos últimos um ano e meio. A inflação gera uma diferença muito grande entre quem tem capacidade de proteger e quem não tem. Então, a gente entende que olhar a inflação é olhar para o social também.